Flávio, obrigado pela presença, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco tudo o que você acha sobre essa fase difícil que o mundo está passando. É maravilhoso poder ter esse grupo. Temos aí um médico, um terapeuta holístico, um psicólogo, e esse grupo maravilhoso está nos apoiando também, que nós somos muito gratos, porque é importante que as pessoas, eu acredito, que elas tenham essa perspectiva de que o ser humano ele é mente, emoção, ele é o físico, e também tem a questão da dimensão espiritual, que eu acho que nós três juntos aí vamos englobar tudo isso, e ainda mais a questão interpessoal e social, porque nós sabemos que, recentemente, a minha professora da Universidade de Harvard, ela estava falando sobre nós termos um cérebro social, por isso a importância, eu gosto de dizer assim, não gosto da palavra distanciamento social, eu gosto de dizer distanciamento físico, mas conexão social, porque nós somos abençoados pela tecnologia. Olha só, eu aqui na Nova Zelândia, eu acredito que você, doutor Calo, está em São Paulo, no Brasil aí, e o nosso amigo Leandro está lá em Belém. Então, nós temos aí, é uma conexão, e nós vamos estar transmitindo aqui conhecimento e experiência. E as pessoas param de fazer as coisas, entram no estado depressivo, e aí começam a gastar o dinheiro que não tem com medicamentos, se automedicam, muitas vezes fazem isso, não procura um tratamento adequado, como você sempre fala, um médico com M, ou um terapeuta, ou um psicólogo que possa ajudar, e às vezes também tem pessoas que não entendem o que as pessoas estão passando e começam a dizer que é frescura, mas não. A gente sabe que o psicosomático não é aquilo que as pessoas falavam no ano passado, ah, é coisa da mente, nada disso. E, na verdade, se é coisa da mente, a mente que controla tudo. Então, às vezes a gente fala umas coisas, pode estar falando coisas que não têm nada a ver. Mas é isso, eu queria aqui dizer que eu estou muito animado com esse trabalho com você, doutor Calo, aí. Agradeço muito essa oportunidade, e sei que a gente pode ajudar muito nesse equilíbrio mental aí, com esse curso que nós vamos fazer, equilíbrio mental em tempos de crise, até porque, na verdade, você trabalha com prevenção, eu também gosto disso. Eu acho que as pessoas, às vezes, só procuram o psicólogo, o terapeuta ou o médico quando a crise já está, às vezes, já matando, acabando. Mas nós temos que aprender a trabalhar na prevenção. O Flávio está falando exatamente isso. Nossa máquina é uma máquina só. O computador está interligado com o meu dedinho. O que quer que aconteça aqui, o dedinho vai sofrer, o coração vai sofrer, os rins vão sofrer, o pulmão, tudo está interligado. E as pessoas não entendem que se você não dorme direito, a tua máquina vai ter problema. Se você está muito nervoso, a tua máquina vai ter problema. Se você está muito medroso, morrendo de medo, que é o que está todo mundo hoje, as pessoas têm pavor de pensar que ela pode pegar o corona e terminar entubada na UTI. e que ninguém mais vai falar com ela. Quer dizer, qual é o grande medo de pessoas que eu atendo hoje? Hoje, por exemplo. As pessoas foram fazer festa de Natal e reuniram a família. Acabou. Final de ano agora, final de ano. Natal e ano novo. Está sendo uma explosão. Mas não é só agora. Aí qual é o medo das pessoas? Nossa, eu estou com gripe, eu estou com conjuntivite, eu estou com pigarro, eu estou com mal-estar, eu estou com dor no corpo. Ela já entende que pode ser o COVID? Sim, provavelmente é. Aí qual é o problema? Não é a doença COVID, é o pavor que a pessoa está tendo de ela já se ver entrando numa fila de hospital para ir na UTI sem entubada e nunca mais ver ninguém. Não vai ter velório, não vai ter beijinho, beijinho, não vai ter nada. Então elas estão apavoradas com isso. Mas elas esquecem da prevenção. Então, para eu não ter grandes problemas de saúde, eu tenho que estar com a máquina forte. Para eu não ter grandes problemas de desequilíbrio mental, eu tenho que estar com a mente mais controlada, com a saúde mental forte. E é aí que entra o teu serviço, a tua orientação, as tuas palavras. Por quê? Se eu fortaleço a minha mente, eu continuo enfrentando os leões aí fora, os dinossauros, os vírus, e tudo isso que eu tenho que enfrentar. Mas eu vou ter um pouco mais de equilíbrio, de tranquilidade e de força para saber para onde eu vou e como é que eu vou me controlar. Quer dizer, com certeza, esse curso que a gente vai fazer, dia 17, as inscrições a gente abriu já há alguns dias, dividimos em dois lotes de inscrição. O primeiro lote já foi, a gente tem algumas inscrições restantes, a gente conseguiu um valorzinho bem simbólico para poder custear toda a equipe técnica e depois a edição do vídeo. Todos os vídeos vão ficar disponíveis para quem participar do curso e durante o curso a gente vai ter muito mais possibilidade de trocar informações. Mas é essa a história. A prevenção não é só a prevenção de estar bonitinho por fora, musculoso, abdômen tanquinho, pele bronzeada, sem ruga. Não, a prevenção é por dentro, por fora e na mente. Se eu não estiver com a mente equilibrada, não vai adiantar. Não, a prevenção é só a prevenção. E aí a prevenção é só a prevenção.